Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham no canal do Tempo Peter Scheuer e Ronaldo Coutinho Aqui nós estamos hoje na quinta-feira Aqui tem a previsão de 15 estendida 15 estendida que é amanhã E 15 dias sábado O Peter faz segunda, quarta e sexta também no canal dele Então se inscreve no canal dele, no Marcon Esporte No Tempo Dinheiro, onde a gente faz todo dia as duas da tarde Sou Agro, Penso Jornal, Vejo o Mar e São Joaquim Online E aqui os diversos vídeos já disponíveis Então se conectem, se inscrevam, dê o like e liga a notificação, o sininho Então aqui o nosso patrocinador, a Segna e o GPS Agrícola É uma importante ferramenta também na agricultura Que tem grande utilidade, principalmente na parte de campo Então o pessoal acompanha aqui depois o vídeo mostrando o equipamento E é uma empresa nacional com atuação na América Latina Segna, seu GPS Agrícola E aí moçada, aqui é o Antony E aqui é o Gabriel E a gente está aqui com o rei do GPS Agrícola Segna GPS, nós vamos lançar uma música chamada o rei do agro Então o que acontece, nós somos os reis do agro E o segue na GPS são os reis do GPS, né pessoal Ó, e sabe o negócio, é o melhor que tem no mercado, sabe por quê? Porque é 100% nacional, 100% brasileiro Isso aí, vem ser junto o rei do agro com o Antônio Gabriel E os reis do GPS junto com a Segna Como é que é a moda, ó, é mais ou menos assim, ó De caipira humilhado Pra rei do agro De caipira humilhado Pra rei do agro Aí que a roça venceu, hein? Tamo junto! Antony Gabriel e segue na GPS Agrícola Antes de vir aqui pro tempo, vamos aqui pra imagem do satélite Nós vemos aqui nuvens mais concentradas aqui no centro-oeste Indo lá pro norte No sudeste, menos nuvens Ou mais, ou assim, períodos maiores de sol aqui na região de Minas Começa a aparecer alguns núcleos aqui em São Paulo E mais aberto aqui na região do Paraguai e Bolívia Nesse mapa aqui do radar A gente observa alguns pontos de chuva aqui na região de Bauru No centro-sul de São Paulo No leste do Mato Grosso Paraná, Santa Catarina, pontinhos do Rio Grande do Sul Nesse outro aqui, ó Vamos colocar mais pertinho Ó, nós temos áreas de chuva aqui no norte do Paraná Pontos de chuva, né? No norte do Paraná Aqui na região, ó, do norte do Rio de São Paulo Tu vê que ela vai descendo Tem alguns pontos com chuva e trovada Pega aqui também o Mato Grosso Mas não é muita coisa Pega alguma coisinha aqui no rio Quando a gente avança pra cá Ou pega aqui alguma área do extremo noroeste de Minas Norte, noroeste de Minas Pega até aqui o extremo sudoeste da Bahia Entre Brasília e Goiânia também tá tendo Enfim, alguns pontos de chuva Na previsão de hoje nós temos o quê? Na parte norte do Brasil Hoje e amanhã Então quinta e sexta-feira Áreas de chuva e trovada aqui pegando grande parte do Amazonas Principalmente a metade leste e sul do estado Pouco ou quase nada de chuva aqui no Acre Principalmente hoje, talvez alguma pancada maior amanhã No norte do Peru também pancadas isoladas No Equador, no centro-sul da Colômbia Venezuela Aqui nos países ao norte Goiânia e Suriname O Amapá também tá tendo pancadas de chuva Principalmente essa faixa aqui centro-leste Mas todo o estado, incluindo Macapá Roraima também tá tendo pancadas de chuva Principalmente no centro-sul agora de tarde Depois ela se espalha mais Pode ter chuva então em Boa Vista, Macapá Belém também tá tendo algumas pancadas Pode ter pancadas de chuva mais à tarde e noite Por enquanto a chuva tá mais nessa região No Pará, nessa área aqui tem pouca chuva Essa faixa aqui entre o Pará e o Amazonas Tem pancadas de chuva Aqui nessa parte centro-noroeste do Mato Grosso também Rondônia também tem pancadas de chuva Boa parte do Peru tá com tempo mais seco Mais nebulosidade Talvez tenha alguma pancada isolada até o final do dia Noite de hoje ou amanhã Na Bolívia também, boa parte da Bolívia tá com tempo seco Só que ó, na fronteira com o Peru, com o Brasil Entre a região aqui do Mato Grosso e Rondônia Pode ter algumas pancadas de chuva E talvez aqui próximo do Acre Então tem condições de tempo assim Com chuva bem assim voltada mais pro Brasil Grande parte da Bolívia tempo seco Paraguai também, praticamente o país inteiro tempo seco Essa chuva aqui pode vir mais amanhã O Mato Grosso, bem, vou primeiro aqui por cima O Mato Grosso, a metade norte tem pancadas de chuva Principalmente da metade pro noroeste do estado A parte sul, algumas pancadas isoladas No leste também, algumas pancadas isoladas Muitas áreas do Mato Grosso poderão passar com pouca ou nenhuma chuva É aquela situação que tu tá numa lavoura, numa propriedade Tu vê no horizonte uma pancada aqui, uma pancada ali E muitas vezes um outro local passando sem Mas dificilmente vai passar sem chuva entre hoje, amanhã e o fim de semana Aqui no Goiás também nós temos pancadas isoladas de chuva Aqui próximo ao Maranhão também tem pancadas de chuva Aqui perto do Pará, mas mais tempo seco do que pancadas de chuva Hoje talvez no final do dia à noite No Tocantins, no Tocantins do Goiás Deixa eu virar aqui Aqui Goiás também, alguma coisinha de chuva tá tendo aqui entre Brasília e Goiânia Alguma coisinha aqui no noroeste, oeste de Minas também Até nesse extremo sudoeste da Bahia Essa área norte aqui, algumas pancadas isoladas Alguma coisinha isolada aqui entre Goiás e o Triângulo Mineiro Então nessa área verde aqui do mapa São pancadas bem isoladas de chuva Num canto pode às vezes dar um pancadão forte No outro não Como vocês viram aqui no radar Tem algumas chuvas isoladas de São Paulo Mas grande parte tá sem chuva O mesmo no Mato Grosso do Sul Aqui no Triângulo Mineiro E aqui no Rio de Janeiro, por enquanto, tempo seco No Espírito Santo também, tempo seco Talvez mais no final do dia à noite Alguma chuva possa pegar o norte do Espírito Santo Grande parte de Minas, incluindo BH Com tempo seco Talvez alguma chuvinha isolada no final do dia à noite de hoje Ou na sexta-feira A chuva tem aqui, nessa faixa aqui de Minas Goiás e Bahia Nessa região aqui, tá tendo algumas pancadas de chuva Principalmente aqui, nessa parte noroeste e oeste de Minas E em São Paulo, como eu já falei A capital paulista pode ser que tenha alguma pancada forte de chuva Por enquanto, aqui em São Paulo tá calmo Mas nos próximos dias vai ter bastante instabilidade Principalmente entre sexta e fim de semana pra frente Mas mais no fim de semana O tempo começa a encrencar aqui nessa região Paraná, pancadas bem isoladas de chuva também Assim como Paraguai Agora vem o fim de semana Sábado, domingo e também segunda Vocês veem como aumentou bem a chuva Aqui entre todo o Peru Dos Andes em direção ao Brasil Volta a ter pancadas de chuva no Acre Espalha mais pelo Amazonas, inclusive Manaus Melhora a chuva no Equador Na parte de Selva e nos Andes A costa pacífica, como sempre, tempo seco O centro-sul da Colômbia Pancadas isoladas de chuva O sul da Venezuela Continua parecido na região de Roraima Um pouquinho, um pouquinho não Bem menos aqui no extremo nordeste do estado Boa Vista com pancadas de chuva Macapá com pancadas de chuva Belém com pancadas de chuva O Pará também Só a parte sul do Pará e divisa com Tocantins Que não é tanta chuva Ela avança aqui na direção do nordeste A parte norte e oeste do Tocantins Tem pancadas de chuva Essa parte verde Pancadas mais isoladas de chuva O Mato Grosso, principalmente a metade oeste Tem uma condição melhor de chuva A metade leste mais isolada Todo o estado está sujeito a chuva Mas nem todo mundo vai ter chuva Durante o fim de semana Assim como nessa grande área aqui Não quer dizer que vai chover Exatamente milímetro por milímetro do estado Não, um outro ponto até passa sem Mas a grande parte tem chuva Rondônia também tem pancadas isoladas A Bolívia volta a melhorar a condição de chuva Na Bolívia, principalmente a metade norte do país Mas também aqui Principalmente deve vir ali entre sábado para domingo Pancadas de chuva Aqui na região do Mato Grosso do Sul A chuva também entre sexta, sábado e domingo Tem pancadas de chuva Na segunda começa a melhorar Mas pode ter uma chuva um pouquinho melhor Aqui na parte oeste Pegando a região de Campo Grande Nessas outras áreas aqui tem chuva? Tem Não é aquela Brastemp, mas ajuda Então por enquanto Milho e Safrinha no Mato Grosso do Sul A situação melhora Aqui no Triângulo Mineiro também Tem uma situação melhor de chuva Na região com condições aí de Vamos assim, vai melhorar O milho e Safrinha no Mato Grosso do Sul Triângulo Mineiro Não é o ideal Mas está tendo pancadas de chuva Principalmente no Mato Grosso do Sul O Triângulo Mineiro talvez tenha ainda Maiores períodos sem chuva em algumas áreas Mas já melhorou Um pouquinho melhor nessa parte aqui São Paulo também A parte oeste de São Paulo melhora E aqui a preocupação Começa já no Rio de Janeiro O fim de semana e a segunda-feira Pode estiver bastante forte nessa região aqui Então muita atenção Todo o litoral paulista A Serra do Mar A Grande São Paulo Até uns assim Do litoral até uns Uns 200 quilômetros dentro Dos 150, 200 quilômetros dentro Para São Paulo Ou seja, avança também Pela parte do Planalto Toda essa região aqui Que pega talvez até próximo Tapetininga Está aqui a parte de registro Vale do Paraíba E a Baixada Santista Oeste do Rio de Janeiro Até o sul de Minas Nas montanhas lá Na Mantiqueira Então toda essa região vermelha Do mapa que começa aqui Na Serra Fluminense Grande Rio O oeste do Rio de Janeiro E todo o litoral de São Paulo Até esse pedacinho aqui do Paraná Não vai mais Então toda essa parte aqui Do litoral do Paraná também Então essa região em vermelho Pode ter volumes Bem acentuados de chuva Então não dá para descartar Problemas com deslizamento Alagamentos Saída de leito de rio Problemas sérios Nas encostas Então o pessoal Fique extremamente atento Porque pode ter momentos De temporal de chuva Nessas áreas A área da Serra Fluminense Também exige atenção Porque já sofreu bastante Esses dias Semanas atrás Então aqui tem que ficar Bastante atento Na Grande Rio também Pode ter algum Toró d'água Angra dos Reis Litoral Norte São Paulo Áreas de montanhas Aqui do Rio São Paulo e Minas E avança até próximo a Macaé O norte do Rio Os Campos de Goitacaz A chuva é pouca Espírito Santo também Não tem muita chuva Grande parte de Minas Também não tem muita chuva Ficando mais seco A parte norte BH Das capitais do sudeste Muita atenção São Paulo E Rio de Janeiro Especialmente São Paulo Onde pode ter vários Toró d'água Trazendo transtornos Para a capital paulista E Grande São Paulo Em relação a lagamentos Queda de barreiras Deslizamentos E cheia dos rios Que cortam a Grande São Paulo Então muita Muita atenção Nessa área vermelha Aqui do mapa Nesse fim de semana E segunda-feira Aqui o acumulado Em dez dias Tu vê que o Peru Dos Andes Em direção ao Brasil Chove bem Principalmente a metade Norte do Peru O Equador também Até nas zonas De montanhas Aqui do Equador E Colômbia Pode ter algum transtorno O sul da Colômbia Chove bem Boa parte da Colômbia Que aparece no mapa A Venezuela Roraima Principalmente a parte sul De Roraima Pode chover forte Todo o Amazonas Pode ter pancadas fortes De chuva Numa boa soma Nesses dez dias O Acre Rondônia Diminui um pouco O Mato Grosso Também tem pancadas De chuva Ou seja Suficiente para manter Em bom andamento O milho safrinha Todas as lavouras Nessa região aqui Seja milho safrinha Pastagem Ou outra lavoura Que esteja em andamento Vai ter uma condição Boa de chuva Nesse período Aqui o Tocantins A chuva fica mais concentrada No norte Ela avança também Na direção do nordeste Com volume grande Mesmo sendo uma época Já começando a reduzir Ainda tem boa chuva No Tocantins Ajudando as pastagens Milho safrinha E outras culturas Goiás também volta A aumentar a condição De chuva em Goiás Principalmente próximo Ao Tocantins Grande parte de Goiás Também vai ajudar No milho Que está em andamento O Mato Grosso Como a gente já falou Um pouco menos Aqui no leste Sudeste O Mato Grosso do Sul Melhora a chuva Nesses dez dias Semana que vem Vai ter alguns dias Melhores para chuva Melhora também Aqui no Paraguai Melhora em toda a Bolívia Tirando essa parte central Aqui onde chove menos Algumas nevadas Aqui nos Andes E no alto plano Boliviano e peruano No Triângulo Mineiro A chuva também Dá uma melhorada Vocês veem que melhora Aqui o todo O Triângulo Mineiro São Paulo também Dá uma melhorada A chuva Muita chuva aqui Nessa parte do rio São Paulo-Paraná Tu vê que melhora Um pouco a chuva No norte do rio Nos campos de Goitacazes Volta a ter chuva Aqui no Espírito Santo Nesse leste de Minas Um perguntou Do governador Valadares Pode ter algumas Pancadas isoladas Não dá para descartar Mas não se espera Toda essa área Aqui de Minas A chuva com Um volume baixo Nesses próximos 10 dias Principalmente A área em verde Tu vê que BH Não vai ter muita chuva Agora o sudeste E sul de Minas E o extremo oeste De Minas E divisa Que São Paulo A chuva é um pouco melhor A área do café A área do café Mais próxima A São Paulo Tem uma condição Melhor de chuva A área de cana De fruta De lavouras Em geral Pastagem São Paulo Dá uma melhorada E no Rio Merece atenção A Serra Fluminense Muita atenção Nesse fim de semana E semana que vem Todo o litoral Sul do Rio Também Grande Rio Em direção A Angra dos Reis Muita atenção Com as estradas Com as encostas Todo o litoral Paulista O Vale do Ribeira A Grande São Paulo A Baixada Santista Toda essa região aqui Merece muita atenção Porque pode ter Volumes altos De chuva Que venham Trazer transtorno Em relação a morros Alagamentos Saída de rios E desmoronamento Em vários pontos Da Serra do Mar E outras áreas Dessa cidade Então bastante atenção Vai ser um fim de semana E uma semana Bem complicado Para essa parte aqui Do litoral paulista E centro-sul Do litoral carioca E o extremo sul De Minas Gerais As anomalias De hoje Até o dia 27 Nós temos o que? Anomalias Acima do normal Lá no norte Do Brasil Principalmente Roraima Norte Pará Amapá Guianas Suriname Venezuela Colômbia Equador Peru Na parte dos Andes Para o Pacífico Abaixo do normal Grande parte da Bolívia Pouca chuva Aumenta a chuva Provavelmente Por causa da semana Que vem Nessa área aqui Da Bolívia Paraguai Mato Grosso Paraná Principalmente São Paulo Essa região aqui É por causa dessa chuva Que começa agora No fim de semana E vai também Para os próximos 10 dias Nessa faixa aqui Pouca chuva Só que aqui tem chuva Aqui tem chuva Aqui tem chuva Aqui realmente Nessa área de Minas Gerais Aqui Aqui realmente Há pouca chuva Aqui pode Continuar dando problema Principalmente Essa parte de Minas E pedaços da Bahia Espírito Santo Mais ou menos Aqui apesar de pouca chuva Tem E do Rio Até o Paraná Toda essa faixa azul Do mapa É muita chuva O norte paulista Chuva bastante regular Nesses 10 dias Um pouquinho melhor No extremo oeste E sul de São Paulo Um pouco melhor Nessa parte verde Aqui do Mato Grosso Do sul E Paraguai Nessa área aqui Ajuda as culturas Que estão em andamento No outro Tanto março Vai terminando Vai terminando razoavelmente Bom no Mato Grosso do Sul Bom no Paraguai Paraná Melhora no interior De São Paulo Vamos dizer assim A saideira das águas De março Aqui no Triângulo Mineiro No sul de Goiás Nessa parte sul e leste O governador Valadares Talvez a partir Do dia 20 25 de março Possa melhorar um pouquinho Melhora um pouco No Espírito Santo No Rio de Janeiro E chove Acima do normal Em São Paulo Nessa área aqui Chove menos Mas não chega a ser Tão problema O problema É nessa área aqui De Minas E sul do oeste Da Bahia Nos 15 dias Nós temos o que? Chuvas acima do normal Ao norte do Equador Grande parte do Amazonas Metade norte do Pará Avança aqui pelo nordeste Toda essa área marrom Aqui que pega Bolívia Rondônia Sul do Amazonas Sul do Pará Mato Grosso Tocantins Goiás Minas Essa região chove menos Que o normal Assim como a Bahia Sul do Piauí Tu vê que o norte Do Tocantins Melhora um pouco Aqui chove bem Acima do normal Por causa dessa semana Que vai entrar E aqui também Essa anomalia positiva É principalmente Pelos próximos 10, 12 dias Na temperatura O normal de sempre Temperaturas em grande Parte do país Com mínimas entre 20 e 25 Algum pontual Abaixo de 20 Calor aqui nessa área Entre o Paraguai Bolívia Mato Grosso E o Mato Grosso do Sul Aqui uma noite Bem abafada De 23 a 26 graus E nessa Aqui nos Andes Frio E nessa área Aqui do Brasil Goiás Goiânia e Brasília Entre 16 e 18 Desde a Serra Da Chapada Amantina Pegando boa parte De Minas Mínimas que variam De 15 a 19 graus BH uns 18 São Paulo também O Rio uns 22 24 Vitória também Fresquinho na Serra Do Espírito Santo Quente no Mato Grosso Quente no Oeste Noroeste do Paraná No Paraguai Aqui vai esfriar A partir de domingo Começa a esfriar Segunda e terça Também esfria Nessa região aqui Por causa da massa De ar frio Principalmente Próximo ao litoral Então toda essa faixa Aqui ó Vai cair a temperatura Ali por domingo Segunda-feira Inclusive dá um refresco Aqui no Rio De segunda pra frente O calor também Tirando essa região aqui Que é bem quente Grande parte do Brasil Que aparece aqui no mapa Máximas de 29 a 33 graus Um padrão até aceitável Pode passar de 34 Aqui no extremo noroeste Oeste do Amazonas Oeste do Acre Aqui também pode passar De 33 a 35 Principalmente aqui no noroeste Do Mato Grosso do Sul Aqui pode chegar a 35 37 E nessa área aqui também Aqui na área do sudeste Nós vamos ter um certo calor Aqui no Rio de Janeiro De 34 a 36 graus amanhã Calor aqui no Rio De 34 a 37 Aqui perto de 30 Calor nessa área aqui de Minas São Paulo também um certo calor Capital Paulista amanhã Perto de 30 Depois a chuva vem E vai caindo também A temperatura nessa região Principalmente sábado Domingo pra frente Aqui também diminui o calor Ali de sábado Domingo pra frente Aqui a anomalia dos próximos 10 dias Tu vê que grande parte do país De normal a baixa média Mais quente aqui Onde não chove Nessas áreas em branco normal Que ainda é quente nessa época do ano E aqui em azul Um pouquinho de refresco Por causa do frio Que começa a chegar Ao longo dessa Domingo pra frente Na segunda parte De 22 de março Até 1, 2 de abril Nós temos uma queda De temperatura aqui no sul Aqui é por causa da chuva E do tempo nublado E nessa região aqui É uma queda maior De temperatura Por causa do ar frio Que vai entrar Então São Paulo Se preparar Pra mudança de vitrine Que pode ter alguns dias frios Que estimulem A compra de produtos Relacionados ao frio Roupa, bebida Gastronomia Algum passeio Então toda essa região aqui Fica mais friozinho Ali de domingo Segunda pra frente O rio vai ter um refresco Na semana que vem Diminindo o calor Nessa outra área aqui Continua normal Que ia fazer calor Nessa época do ano Então o pessoal de loja Tudo mais Tem que ficar mais atento Nesse sentido Pra quê? Pra conseguir aproveitar Essas quedas de temperatura Na venda de comidas E roupas e vestuários De inverno E ao mesmo tempo Nesse calor agora A parte de verão Não deixe de se inscrever No nosso canal Acionar o sininho A notificação Acompanhar os diversos vídeos E os nossos canais Parceiros também Se inscrever Na Climaterra Ronaldo Coutinho Voltamos na Sexta Com a estendida E sábado Com 15 dias Até lá